Fala rapaziada, tranquilo? Como é que vocês estão? Meu nome é Vitor Leite, sou um dos donos aqui da Nude Man, você deve estar cansado de saber, e esse aqui é o nosso canal, cara. Hoje a gente vai trocar uma ideia sobre três tipos de relógios diferentes, para estilos diferentes e como combinar eles. Bora lá! Antes que a gente entre em cada relógio, como que ele combina e tal, eu já peço para você que me dê aquela moral, cara, e faz aquela paradinha que você já sabe, se inscreve, compartilha o vídeo, e claro, ativa o sininho, para sempre que chegar qualquer vídeo novo, você fica sabendo, cara. Também não esquece que nas redes sociais, tanto as minhas, quanto a Nude Man, está no site para conhecer os melhores produtos masculinos do mercado, fechado? Para de enrolação, partir para essas dicas aí dos relógios. Rapaziada, como eu falei, a gente separou aqui três relógios diferentes aqui, o primeiro deles é o que a gente chamou de relógio esportivo, que é aqueles famosos smartwatches, também alguns outros relógios eu acabo entrando, como aquele relógio meio Cássio, e também aqueles relógios mais digitais, que tem aquele marcadorzinho digital, ele tem a pulseira normalmente ali de borracha preta, cara. Qual que é o estilo que você consegue enquadrar com ele? É o estilo mais streetwear ali, e é o estilo moderno, que se enquadre dentro de uma pegada um pouquinho mais casual de dia a dia. Então ele não vai ser legal para você sair de noite, ou para ir para um evento específico muito interessante, mas você consegue utilizar ele com qualquer estilo moderno, e o street, com uma pegada que você vai fazer durante o dia mesmo, vai fazer as coisas no seu corre do dia, pode ser o seu relógio ali padrão, cara. E como que você consegue ali combinar ele? Quase sempre os acessórios que você consegue combinar ele junto, são qualquer acessórios que também são de borracha, ou são de couro pretos, e também aquele material mais de plástico, como aqueles de bolinha bem legais também, na cor preta, cara. Fica bem legal e dá uma escada bem interessante. Nosso segundo tipo de relógio que a gente quer comentar aqui, que a gente deu uma dividida, é os relógios de couro e também de madeira. Sim, cara, existem relógios de madeira, se você não viu, vai aparecer aqui algumas fotos, tem muita diversidade de material, cara. Justamente por isso, de ter ali uma muita diversidade de estilos, tanto do de couro quanto do de madeira, você consegue fazer diversos estilos com ele. Tanto para uma pegada um pouco mais dia a dia, casual, como o esportivo que a gente acabou de comentar, como também você consegue fazer já estilos bem mais rebuscados ali, mais estilosos, mais bem montados, e até talvez, em algumas vezes, no caso do relógio de madeira, você consegue encaixar até um formal ali com ele. Então, quais são os estilos aí que está enquadrado esses relógios, cara? São basicamente ali três. É, assim, tradicionalmente, geralmente, esses de couro de madeira, eles vêm em dois principais. Um é aquele moderno, mais puxado para o folk, para o indie, que acaba usando aqueles tecidos mais de pano mesmo, com um pouco mais de movimento. Eu gosto muito de usar os de couro, junto com outros acessórios de corda, de couro e tudo mais. E também tem aquele estilo mais praiano, que você coloca aquela camisa de botão também um pouquinho mais larga. Fica bem legal, tanto de madeira quanto de couro. E como eu disse agora há pouco, alguns de madeira, dependendo do estilo, conseguem até serem enquadrados no formal social. E quais são ali os acessórios que combinam com esse tipo aí de relógio, cara? Basicamente, são os produtos que também são ali de couro e de corda, porque, normalmente, esses tipos de produtos também são um pouco mais amarronzados e dão um pouco mais esse ar. E aí, você vai ter que ter aquele jogo de cintura de entender ali qual o estilo que você quer fazer. Se você for para uma pegada mais indie, também para aquela pegada mais praiana que eu falei, cara, aqueles de corda e os de couro um pouquinho mais solto ficam bem legais, junto também com colares ali de corda. Normalmente, aquele couro um pouquinho mais amarronzado, mais terroso, não precisa ser muito escuro. Agora, se você vai usar aquele relógio de madeira que eu falei para, talvez, encaixar com um terno, aí você também vai ter que colocar ali alguns acessórios de couro mais amarronzado, mas aí eu aconselho você que seja o amarronzado mais puxado para o escuro e que não seja ali com tantas pulseiras assim. Por exemplo, normalmente, um acessório de corda, ele tem várias cordas enroladas e tal, dá realmente a pegada mais solta, com mais atitude, mas um pouco mais casual. Então, é legal que você pegue até, por exemplo, um acessório de couro, uma pulseira de couro, mas que seja uma só ali, um pouquinho a mais sobra, sem muito detalhe, para combinar com o terno. E o nosso terceiro e último tipo de relógio são os relógios mais tradicionais que você deve conhecer, que são os de metais, cara. Tanto prata, quanto ali os dourados e tal. Tem até algumas outras cores, mas os metálicos mesmo ali, que realmente são mais indicados, são esses dois, cara. Como você provavelmente já sabe, esses de metais, eles são mais imponentes, um pouco mais clássicos, então quase sempre ali, ele vai acabar combinando com estilos mais sociais. Então, já vai adiantar, o estilo que combina é o formal social, o esporte fino, que também não deixa de ser ali um formal, e o moderno mais clássico, que são aquelas, aquele tipo de traje, que ele é mais casual, só que ele tem peças mais tradicionais, então ele também encaixa bem ali, uma pegada de metal, um relógio de metal, cara. Normalmente, esses relógios, eles são um pouco mais robustos, né, são um pouco maiores, quase sempre de ponteiro, apesar de que já existem ali relógios mais bonitos, robustos de metal, né, com a pulseira toda de metal, que são também smartwatches. Então, se você gostar de um smartwatch, que está na moda, e realmente ele é bem interessante para várias coisas, para todas as funcionalidades que ele tem, e não quer um daquele esportivo, que a gente comentou agora lá no primeiro relógio, você pode também optar por um smartwatch, que tem ali a pulseira de metal, que lembra uma pegada mais imponente, só que também mistura ali, então, o clássico com o moderno, não tem problema nenhum. Outros acessórios que você consegue combinar com eles, são também acessórios de metais, da mesma cor que você utilizar, então, se for um prata, um prata, se for um dourado, um dourado, não misture essas duas, não faça um relógio prata com a pulseira dourada, não fica normalmente muito legal, e aí você pode mesclar também, junto com esses acessórios também, de metais da mesma cor, você pode mesclar a cor preta, então, por exemplo, aqueles de bolinha preto, fica bem interessante, até um metal preto fica bem legal, eu nem comentei aqui, mas também, relógio de metais pretos, estão ficando muito na moda, e também, pode ser uma boa opção para você, quase sempre o preto, ele é uma cor coringa, então, você consegue, sem mesclar ele com o preto, então, tanto nesse caso, de um relógio prata com preto, um dourado com preto, como também, no outro relógio, que a gente acabou de falar, de madeira e de couro, você também consegue mesclar, se você quiser mais, usar mais de uma pulseira, colocar também, alguma coisa preta nesse meio, para dar uma diferenciação de couro, então, essa é a dica, acessórios normalmente, também, do mesmo metal, e é para mesclar, uma cor preta. Rapaziada, foi isso, um videozinho bem rápido, aqui para vocês, espero ter passado aí, as dicas dos principais, relógios que existem hoje, é claro que, dentre esses três, tem muitas vertentes, tem vários modelos, e aí, vai ser muito do que combina, com a sua vibe, em questão também, de tamanho, e tudo mais, e obviamente, você tem que analisar, qual que é a sua rotina, e muitas vezes, é claro, você pode, se você tiver grana para isso, ter mais de um relógio, então, ter por exemplo, um esportivo, para o dia a dia ali, e aí, quando você for sair, alguma coisa, você tem um relógio, de couro, ou de madeira, ou até, se você gostar também, um de metal, fica bem interessante, fechado cara? Como eu falava no começo, não esquece, fazer aquela parada toda, que você já sabe, curtir, compartilhar, se inscrever no nosso canal, e claro, seguir nossas redes sociais, tanto as minhas, quanto o Daniel Dman, e estar no site, para conhecer, os melhores produtos, máximos do mercado, quando o assunto, é cosméticos masculinos, para a barba e para o cabelo, com certeza, você vai achar, os melhores por lá, fechado cara? Como eu sempre falo aqui, no finalzinho do vídeo, se você não tiver tempo, para parar, sentir no seu computador, ou assistir a gente também, no seu celular, você pode assistir a gente, no seu podcast preferido, então, Deezer, Google, só pesquisar, o Daniel Dman, que você vai achar a gente, cara, lá, e também, no nosso canal aqui no YouTube, a gente tem também, nosso podcast, que a gente faz, toda terça-feira, às oito e meia da noite, se você nunca assistiu, as anteriores, se você curtir, cara, vai lá, assiste a gente, manda sua mensagem, a gente responde todo mundo, e troca ideias, sobre as coisas, que vocês mesmos, estão falando lá no chat, fechado cara? Foi isso, espero que vocês tenham gostado rapaziada, valeu! E aí